E na coluna desta quinta-feira, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, fala sobre a importância da agricultura na Amazônia, responsável pelo abastecimento da produção local. Vamos acompanhar. Qual a dimensão da agricultura no bioma Amazônia? Talvez a agricultura no bioma Amazônia seja uma das mais diversificadas e complexas do Brasil, porque ela compreende desde sistemas extrativistas, vegetal, animal, muito próximo até com técnicas do neolítico, passando por diversos graus de tecnificação até a agricultura extremamente moderna e produtiva, como ocorre na produção de algodão e de grãos na parte norte do Mato Grosso, que está no bioma Amazônia. Mas essa agricultura de áreas de cultivo perene e de cultivo anual ocupa apenas 2%, 2,3% da área do bioma Amazônia e a pastagem 10,5%. No total, a água pecuária ocupa 12,8% do bioma Amazônia. Ela é muito pouco significativa para o país e para as exportações. Menos de 0,5% da cana está na Amazônia, menos de 2% do algodão, da laranja, menos de 4% do café. Então, uma agricultura pouco relevante para o país, mas essencial para fornecer laticínios, ovos, hortaliças, frutas, grãos, café, tubérculos, carnes e peixes para os mais de 500 centros urbanos que existem na Amazônia, atendendo uma população de cerca de 29 milhões de pessoas no bioma e nas suas vizinhanças. Ela substitui produtos que se viessem do sul, seriam caríssimos, teriam preços muito elevados. Apenas a produção de carne na Amazônia, bovina, tem relevância, porque temos ali quase 29% do rebanho nacional. Então, conta para o abastecimento interno e para as exportações. Mais do mais, a agricultura na Amazônia é muito pequena e voltada para a demanda regional.